Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 259 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre o MMA, Renato Rebelo, como sempre, abrindo alas. E hoje vamos falar sobre um tema delicado, como o MMA é cruel, né? A gente vê caso após caso e que, de repente, não depende apenas de trabalho duro, esforço e inteligência, né? Precisa de um asterisco aí. A gente viu um caso muito triste no último fim de semana e a gente vai debater tudo isso aqui com eles, né? O time caseiro, começando pelo CEO do sexto round, Lucas Carrano, que está mandando e desmandando por aqui. Como vai, patrão? Fala, Renato. Tudo bem? Um abraço para você, para o André, para os amigos também que estão ouvindo o podcast. Você não está acompanhando o meu Twitter, não, né? Porque ontem, como eu postei um vídeo que eu esqueci dois segundos de tela preta nele, né? Graças à animação. Pois é, a animação da abertura ali, uma vez ou outra, ela acaba dando um problema. E aí, isso, obviamente, me fez ser rebaixado. Eu já não sou mais CEO. Acabei de perder meu bonafid, né? Agora não tem mais esses benefícios aí que o cargo altíssimo me concedia. Eu vou ter que trabalhar um pouco mais, mas tudo bem, a gente já está aqui planejando, juntamente com o Pink Cérebro, a nova forma de dominar o mundo. E temos ele também, o grande galã de Niterói, André Azevedo, narrador do canal Combate, que certamente está fazendo alguma obra, né? No Taj Mahal de Niterói. E aí, beleza, galera? Um abraço para todo mundo, Carrano, o Renato. Está no finalzinho aqui, cara, mas eu estou trancado no quarto, tudo fechado. Estão terminando de instalar uma cortina de vidro aqui. Que nem nada dele, nem uma obra gigantesca, não, cara, porque às vezes o barato sai caro, né? Paga um pouco mais barato aí, dá uma chorada no preço, aí o serviço demora mesmo para ser feito, né? Mas, enfim, estamos finalmente aqui. Eu espero que o barulho da serra aqui não atrapalhe o podcast de hoje. E aproveito para deixar um abraço para todo mundo e uma boa semana. Maravilha, o gancho dessa semana é a derrota brutal, né? Por nocaute do Santiago Ponzinibbio, né? Nocauteado pelo chinês Li Gigliang, aos 4 minutos e 25 segundos ainda do primeiro round. Ponzinibbio que não lutava há mais de dois anos. A última luta dele foi contra o Neil Magny em novembro de 2018. E a gente fala aqui, né, como esse esporte você precisa ter dedicação integral, né? Treinar, ser obsessivo pelo trabalho, fazer o lance da mídia, produzir conteúdo. Mas não é só isso, né? Você tem que contar com uma porção de sorte. Desde a genética, até não se lesionar, até o matchmaker acertar um bom casamento para você. Tudo isso entra em jogo. E a gente vê o caso do Santiago, que era o número 7 do mundo, vinha numa batida maravilhosa. Nocauteou o Gunnar Nelson, dominou o Mike Perry, quando o Mike Perry era considerado uma grande promessa da categoria. Nocauteou o Neil Magny, que hoje em dia também está tirando onda. E aí teve uma série de lesões complicadíssimas que podiam ter encerrado a sua carreira, né? Ele esteve diante de vários médicos que olharam para ele e disseram, você não vai lutar mais. E aí tem todo o lance, né? De se recuperar de todas essas lesões, ficar tanto tempo parado, aí volta enferrujado, perde um pouco o ritmo. Tem o lance psicológico de que você perde a confiança, de que você não consegue mais usar a perna que teve aquela lesão, o braço que teve aquela lesão, a sua cabeça joga um pouco contra você. E ele pegou um cara muito duro, que é o Lee Jigliang, né? Que eu apelidei ele em 2015, depois que ele nocauteou o Diego Lima de o chinês viável, né? O UFC há muito tempo queria ter um chinês que pudesse chegar a vencer e competir. Fez até um reality show, The Ultimate Fighter, na China, em que o nível técnico ali foi muito baixo, né? O vice-campeão foi um professor de yoga, que estava bem claro que não ia sobreviver nessa selva. E está se especializando em frear hype, né? Você vê o que ele fez com o Eliseu Capoeira. Estava numa batida excelente e aí parou no Lee Jigliang. Mas voltando para o Ponce Nibio, ele pode ter perdido aí os seus dois melhores anos da carreira, né? Ele vai fazer 35 anos agora em 2021. Ele está, pô, dos 32 aos 34, podia ser exatamente a janela de oportunidade dele explodir. De ele ir do sétimo para o primeiro, virar o primeiro campeão argentino e toda a vida mudar. Então, como esse esporte é cruel, ele é impiedoso e qualquer pequena coisa, qualquer, pô, quebrou um dedinho no treino, qualquer coisa pode mudar. Então, às vezes, o controle que o lutador acha que ele tem sobre a própria carreira, ele é muito mais frágil do que ele aparenta ser. E a gente tem casos como o do Tony Ferguson, né? Que venceu 12 seguidas e teve 5 lutas com o Habib cancelada. E isso fez com que o bonde da história passasse por ele. A gente tem o Ronaldo Jacaré, que perdeu um tiroshot pelo apelo comercial do Dan Henderson. E a gente está olhando o Charles do Bronx aí, que vai, não vai. E tudo isso é bem complicado. Mas eu queria passar a bola aqui para os meus amigos. André, o que você achou aí dessa luta do Santiago Ponzinibbio? Ele parecia diferente. E quão ruim é perder essa importante lacuna da carreira e voltar de um nocaute brutal desse? É mais difícil ainda, né? Nossa, é demais, né? A natureza do esporte é diferenciada, né? A forma como o MMA é comercializado, como ele é construído, né? Enfim, não é aquele tipo de esporte tradicional que você tem ali. Você tem um conjunto de regras, obviamente, mas você não tem um regulamento específico que ah, você vai lutar com esse, vai lutar com esse, vai lutar com esse. Depois você vai lutar pelo cinturão, pelo título. Não tem campeões em temporadas, né? Então, é um esporte cruel e ingrato. Principalmente nesse caso aí do Ponzinibbio, né? De tantos outros que ficaram tanto tempo sem lutar. É complicado porque, assim, você fica um tempão sem lutar. Você fica desenganado lá pelos médicos, dizendo que nunca mais vai lutar. Dá a volta por cima, fica pronto, pelo menos acha que tá pronto ali. Você tem que ser testado numa jaula. O teu psicológico tem que ser muito forte. Você tem que ter uma confiança onde você sofreu a lesão, que não é fácil. Olhe os milhares de olhares ali pra você, né? E fãs e aquela pressão psicológica de todo um país. Ele que é argentino, no caso do Santiago, né? Muita gente olhando. E, assim, cara, é a escolha de Sofia, né, Renato? O cara vai voltar. Já não tá com aquela confiança lá em cima. Precisa se provar. Provar que tem valor. Aí, recebe a proposta pra lutar com um cara... Carne de pescoço danado, dureza. É aquilo. Ou você volta com um cara duro e se vencer, você volta pro bolo. Ou você vai pegar um carne assada. Já deu dois... Vários passos atrás, anos parados. Você vai dar mais passos atrás. Se vencer, você não chega em lugar nenhum. Então, é muito cruel mesmo, assim. E acho que não voltou a mesma coisa. Faltou confiança. Mas o que é... É normal. A gente não poderia cobrar tanto, né? Não tinha como esperar muito mais disso, né? A gente vê o Anderson Silva, que voltou do jeito que voltou. O Marreta, que voltou até lutando bem. Mas, com certeza, não voltou 100%. É assim, né, cara? E tem outro ponto, né? O cara só ganha quando luta, né? Não tem mais aquela história de patrocínio. O cara ganha dinheiro sem estar lutando, né? Ele tinha um patrocínio lá do Despachante Silveira, lembra? Que ele adorava fazer a propaganda lá. Falava depois das lutas, mandava abraços. Agora não tem essa. Então, assim, o cara tá há dois anos. Que fonte de renda que ele tem? É, no caso do Pons e Nível, ele é comentarista do UFC pros canais latinos, né? Pelo menos ele tem essa... É, ah, então. Bom, bem dito. É verdade. Pelo menos ele tem essa fonte de renda extra, né? Mas, enfim, repito. O que o cara gosta de fazer é estar ali saindo na mão. Então, é uma pena. Eu fiquei chateado porque é um cara bacana, né? Um cara que entretém, bom de luta. Era uma esperança lá pro país dele. Carrando, e no caso do Pons e Nível, né? Vai ter que agora escalar uma montanha tudo de novo. Ele deu uma declaração aqui no Instagram dele que é pesarosa, né? Começa com... Eu não tenho palavras pra descrever o quão triste eu estou. E aí o André fala da expectativa que outras pessoas botam em você também. Na última vitória dele sobre o Neil Magne, ele recebeu a chave da cidade, né? De La Plata, do prefeito. E, porra, um lugar lotado lá pra receber o cara. Então, assim, ainda tem esse lance, né? Da expectativa que os outros botam em você. O que você achou da atuação do Pons e Nível? E se você acha aí que com 34 pra 35 anos tem aquela visão mais fatalista, né? De você... Porque agora ele não tem que se recuperar só das lesões e ter a força. Ele tem que se recuperar do nocaute do Lee Gengliang também, né? Então, a gente já viu muitos casos no MMA como o do Michael Bisping, que batia na porta, caía. Tomou chute do Vitor Belfort, descolou retina, voltou tudo de novo. E foi tentando, tentando, tentando. E lá no final da estrada encontrou o arco-íris, né? Existem esses casos. E como eu citei, o Pons e Nível é um cara que sempre foi muito resiliente. É possível dessa volta por cima? Cara, assim, possível é, né? Não é o caminho natural das coisas. Não é a lógica, como assim, o exemplo do Bisping, né? Que você deu, acho que é um excepcional exemplo. Ele é muito legal, muito bacana. Mas você tem inúmeros outros que vão no sentido contrário. E a própria história do Bisping é engraçada porque ela tem a ver com outra história que poderia, assim. Embora essa tenha tido vários outros capítulos muito positivos, mas a história do Dan Henderson, por exemplo, poderia ter terminado de uma maneira fantástica, né? Nem todo conto de fadas vai terminar do jeito que a gente imagina, né? O Henderson, se tivesse ganhado do Bisping, como até em algum momento pareceu que poderia ter ganhado, né? Dentro da luta ali mesmo, ele teve boas chances. Seria um baita conto de fadas, mas acabou não rolando. Então, assim, eu não acho que tenha algum tipo de força cósmica que puxe as coisas pra acontecerem de um determinado jeito, sabe? Não vai ser por conta disso. O Pons e Nível, o que vai acontecer realmente é isso, né? Ele teve a oportunidade de se recolocar bem. Assim, não é se recolocar bem, né? Mas ele já tinha dado alguns passos atrás e agora deu mais outros, né? E aí agora ele vai ter que fazer o caminho longo se quiser se recuperar. Realmente, assim, vai pegar um adversário que definitivamente está bem atrás e aí vai ter que construir de novo. Então, todo aquele caminho que ele fez pra chegar até aqui e, obviamente, ser muito atrapalhado pelas lesões, mas ganhando do Mike Perry, do Gunnar Nelson, né? Nordin Taleb, enfim, fez uma série ali de vitórias seguidas no UFC. Ele vai ter que fazer isso de novo por outro lado. E aí, já mais velho, já tendo sido nocauteado de forma brutal pelo Lee Jiliane. Então, assim, é uma situação complicada que vive, mas é um retrato do esporte de alta performance também, né? Eu acho que a questão física, obviamente, todo esporte, salvo aí raríssimas exceções, ele está atrelado à condição física do atleta. E você não tendo esse momento, né? A gente fica sempre naquele no IC, né? Então, assim, até fora aqui, antes da gente começar, eu estava comentando com o André como isso é comum em outras modalidades também. A gente tem, por exemplo, o Ronaldo. E eu vou falar de um cara, por exemplo, que está brilhante, mas o Ronaldo Fenômeno, que é um cara que teve uma carreira maravilhosa, ganhou uma Copa do Mundo depois de se machucar, mas nunca mais foi aquele mesmo jogador que ele era antes. A gente teve o Reinaldo, que jogou no Atlético Mineiro, o Zico, vários caras que perderam grandes momentos da vida. Hoje em dia, a gente até não tem tanta lesão que encerra a carreira mais. Acho que quase esporte nenhum. Difícil, né? A gente vê um cara... A medicina evoluiu muito nesse sentido. Mas a gente tem lesões que impedem o cara de atuar em altíssimo nível, como fazia antes. Ou que mudam ele de característica, ou que mudam ele de patamar. Isso acontece ainda. E o caminho passa a ser ainda mais árduo, né? Quando a gente olha para o MMA, principalmente, vamos falar do UFC, né? Que o nosso foco aqui é o UFC. Diferentemente de outros esportes, que é assim, o cara perdeu agora. Se ele soubesse que ele vai fazer mais quatro, cinco lutas ali numa espécie de torneio, que vai vencendo, vai passando ali de oitava, oitava de final, quartas, semi, até chegar numa final, é uma coisa. Outra coisa é o seguinte, ele pode recuperar, beleza. Pode emplacar mais cinco lutas seguidas e não ter oportunidade de disputar o central novamente, né? Ainda tem esse outro ponto. Sim, subjetivo, né? Esse fator subjetivo. Aliás, André, deixa eu aproveitar esse seu gancho e perguntar para você exatamente isso. Às segundas-feiras eu abro uma caixinha de perguntas lá no Instagram do Sexto Round. Na verdade, foi na última quinta, né? Que eu pedi para o pessoal dizer uma verdade inconveniente sobre o MMA. E teve um rapaz que escreveu assim, os matchmakers definem os campeões. Não porque, né, de forma, tem alguma coisa ali nebulosa e uma coisa acordada, mas que estilos fazem lutas, né? E é uma coisa tão parelha ali no topo da montanha que, de repente, um encaixa com o outro, mas não encaixa com um. E se você tiver os encaixes certos, você chega. Se não tiver, é muito raro você ter um campeão unânime que pode ganhar de qualquer desafiante. O mais comum é, porra, tu bate com um, mas não bate com o outro, né? Então, assim, tendo em vista que os matchmakers, eles fazem da sua própria cabeça, o quanto é sorte? O quanto é esse fator aí de que as estrelas se alinharam para você também? É óbvio que tem que ter vitória, tem que ter trabalho duro, tem que ter obsessão, tem que ter foco, tem que ser comercial, tem tudo isso. Mas você acha que também tem o lance da sorte? Olha, eu costumo dizer, né? Eu aprendi na minha vida que sorte é oportunidade aliada à competência. É um ditado, assim, que se você parar para pensar em cima disso, acho que cabe nesse sentido aí que a gente está falando. Como eu disse na minha primeira fala, eu abri dizendo que a natureza do esporte é diferente. A natureza do MMA, essa modalidade esportiva de combate, é diferente de qualquer outra. Inclusive tem uma discussão do MMA como esporte que não é nova, né? O Belfort levantou essa bandeira lá em 2015, 16, falando que o MMA tinha que ser olímpico e tal, falta léguas de distância, é uma utopia isso. Acho que é papo até para um outro programa, né? Porque isso se desenrola bastante em diversos outros microassuntos. Mas enfim, a natureza do esporte é diferente, Renato. Porque se você for olhar para o MMA, no caso específico do UFC, ele é um mix de show com esporte. Ele tem um conjunto de regras muito claras, mas ele não tem um regulamento claro. É diferente se você pegar um torneio de jiu-jitsu, ou um torneio de taekwondo, de karatê, de outras modalidades olímpicas, perdão, de outras modalidades esportivas de combate, você sabe que você vai lutar com o cara ali, e se você vencer, você vai prosseguindo até chegar numa final e disputar o campeonato. Ser o campeão daquela temporada, ou daquela categoria, ou daquele ano, não importa. No MMA é diferente, cara. Você tem esse mix de esporte com show. Então, você está sujeito, né? Você está à mercê, e eu acho que o colega foi feliz quando falou lá no... O colega assinante, né? O membro, quando falou lá na caixinha de perguntas de os matchmakers fazem os campeões, ele não está de toda forma errada, ele está de certo lado, de uma certa forma, ele está correto, porque o importante para a empresa é o quê? Ganhar dinheiro, fazer lutas que vão vender, até porque o evento não vende de resultado, vende de expectativa, é uma venda de expectativa. Então, você tem que trabalhar com essas particularidades do esporte, que são comerciais, principalmente, né? É, Carrano, e assim, eu acho meio pesaroso o caso do Tony Ferguson, né? Doze vitórias seguidas, tentaram botar ele com o Habib, não funcionou duas vezes por causa dele, não funcionou três vezes por causa do Habib, e passou, cara. Acabou. Ele não vai ter... Nunca diga nunca, né? Mas, cara, não está com cara do jeito que ele foi dominado pelo Justin Gates, pelo Charles Dubron, se não está com nenhuma cara que o Tony Ferguson vai ter um tarot shot. Ele sequer disputou um cinturão linear, né? E aí? Tony Ferguson, pode ser que a gente diga que nunca foi campeão do UFC. O Ronaldo Jacaré, gente. Vocês acham que o Jacaré com o Bisping, naquela época, o Jacaré no auge dele, vocês acham que não seria uma luta que ele seria minimamente favorito? Como é que essas... Isso é grana no bolso, né? Isso é legado, isso é história. Dizer eu fui campeão do UFC, isso é muita coisa, é muito importante para quem dedicou a vida toda a isso, né? Você que acompanha bastante os esportes americanos, né? Tem a história do Aylan Iverson, né? Que foi um dos melhores jogadores da história da NBA, mas técnicos e nunca foi campeão, né? Porque ele era de um time menor, um time pequeno. Ele era do 76ers, né? Depois ele girou bastante, mas ele foi do 76ers. Então, assim, existem casos... Como é que a cultura, como é que as pessoas abraçam quem foi muito bom, mas quem não chegou lá? É, assim, especialmente nos Estados Unidos, né? Você tem... Faz uma diferença muito grande. A gente está falando do UFC, que é uma empresa baseada nos Estados Unidos, enfim, inserida na cultura dos esportes americanos. Para dar um exemplo, assim, você falou do Allen Iverson, né? No basquete, eu acho que é bastante pertinente. A gente tem também... Pode falar, por exemplo, do futebol americano, que você tem os caras que ganharam, né? Durante muito tempo, a maior discussão do futebol americano era quem que era o melhor. Se era o Dan Marino ou se era o Joe Montana. E o Joe Montana tinha os anéis, né? Tinha os cinturões, no caso, né? Se fosse trazer para o MML, tinha os títulos. E o Dan Marino tinha os números. Ele era, estatisticamente, um cara... Tinha quase todos os recordes e tal. Só que quase todo mundo pendia para o lado do Joe Montana. Porque ele ganhou, entendeu? Ele chegou a ganhar. E, claro, ganhar no esporte coletivo é muito mais do que só ser bom individualmente, mas era isso. No final das contas, se resume, é muito difícil. E isso acho que aplica a qualquer modalidade. O MMA não é diferente. Uma coisa que eu acho, assim, fundamental nessa discussão e aí eu acho que tanto pela parte física quanto por uma questão de apelo comercial quanto foi no Ronaldo Jacaré é uma diferença que o MMA tem com qualquer outra modalidade. E aí, assim, exceção... Acho que até o boxe, né? O MMA é o que mais tem isso, mais até do que o próprio boxe, que é a quantidade de vezes que você atua profissionalmente na carreira. Então, assim, uma luta de MMA, se você pegar um atleta de altíssimo nível que luta em média 30 vezes, vai... Vou pegar 25 vezes para ficar fácil fazer a conta. Cada luta é 4% da carreira dele. Se você pegar um jogador de futebol... Se pensar dessa forma é pesado, né, cara? Se você pegar um jogador de futebol, uma partida de futebol não é 4% da temporada. Então, assim, um cara pode ser o melhor jogador de futebol do mundo jogando bem 8, 10, 15 partidas, aparecendo em momentos chave e fazendo algumas coisas. O cara pode ser campeão mundial e o lutador de boxe, geralmente ele tem ali 40, 50. É isso que eu quero dizer, né? O boxe ainda tem um pouquinho mais de grupo amostral. Mas o MMA é muito pouco. Então, se você ficar 3 anos sem lutar, como foi quase o caso do Pozniper, ficou 2, né, na verdade, mas você perde ali... Pensa para você ver, ele deixou de lutar 5, 6 vezes. Vezes 4, faz aí. 20 a 24% da carreira dele foi para o Vilagre. Entendeu? Você tem também o caso do Jacaré, que é isso. Se naquele momento você não conseguiu lutar, você perdeu uma parte significativa da sua carreira, você ficou parado. E se você lutar outras vezes e não obtiver aquele mesmo recurso, aquele mesmo resultado, além de você não ter todo esse benefício que você falou, que é isso, né? Você é campeão. Toda vez que forem falar do seu nome, vão falar ex-campeão do UFC, seus seminários vão custar mais caro, enfim, sua marca vai valer mais e tal, tal, tal. Só um parêntese, eu lembro na Fox Sports, né, quando o Edmundo fala, o Edmundo já falou sobre isso, né, que toda vez que o programa é apresentado, ele está com o Zinho, aí fala o Zinho, ah, é o tetracampeão, ex-campeão do mundo de 94, e o Zinho e o Edmundo, ah, foi um bom jogador, né? Exatamente. Ele não tem esse rótulo. E no Brasil ainda tem aquele ditado escroto, né, de como é que é o segundo lugar, é o primeiro dos últimos. É o primeiro que perdeu, né? O Edmundo que jogou lá no Kashima, ele jogou com o Zinho no Japão, né? Eles não se dão tão bem no ar, não, mas... O Carrano, você não pega a maldade do André, entendeu? Esse é um menino puro. Carrano jogou bola também, pô. Carrano jogou com o Zinho lá no Japão, no Kashima. O André, ele está sempre com um veneninho escorrendo, Carrano. Você sabe o que eu fiz agora, né? Eu estou tentando criar um personagem, para mim, de uma pessoa pura, que não tem maldade, que não participa desse tipo de situação. E aí eu entro na jogada, que aí todo mundo vai pensar e vai falar que gracinha daquele menino interior de Minas Gerais, que não entende nada, que passa um bom dia, né? Gracinha, mas mudou a senha do Facebook do sexto round, né? Tá vendo? É pra isso. Agora aqui, olha só. Vocês estão esquecendo de um ponto. A gente está falando da crueldade do MMA com os atletas, né? Com esse monte de coisa aqui que a gente está falando. Vocês estão esquecendo um detalhe. Acho que o Carrano foi muito feliz, falou do percentual ali, né? O que representa uma luta para a carreira do cara. Vocês estão esquecendo dos treinos, que é um esporte extremamente desgastante. Isso já mudou, está mudando, né? Sim, mas ainda assim, Renato. Você pode ir numa academia de alto nível, você pode ver o treino dos caras. É muito extenuante, cara. Sparring, os caras fazem sparring semanal. Gente, o sparring é uma luta. Os caras fazem uma luta por semana, cara. Por mais que esteja mudando, cara, soco na cara nunca muda. Você treina igual um maratonista para poder atuar num esporte que é igual a corrida de 100 metros, né? Basicamente assim. Eu sei que o esporte é igual a maratona que ele vai, mas eu digo assim, em questão de propriedades físicas, porque o maratonista precisa de resistência, né? Geralmente são pessoas mais leves e tal. E o corredor de 100 metros é aquele parrudão, porque é explosão, força, que é uma coisa que é muito necessária num esporte de combate e contato. Então assim, você tem que ter uma rotina de treino, como se você fosse um triatleta, como se você fosse um maratonista, mas o que vai ser exigido de você também, além disso, de resistência, de gás, de tudo, é explosão, força. Então assim, realmente nesse ponto é complicado isso. Nem só pelo contato e o sparring, não, né? É desidratação 24 horas antes, né, cara? Então é muito cruel para você chegar lá, que nem o Pãozinho, ser nocauteado rápido depois de dois anos parado, mais o período de camp, corta peso, expectativa dos fãs, tu chega e perde uma luta dessa para você escalar a montanha de novo? Porra, é muito difícil. É, o que eu disse que está mudando, que o André falou, é o sparring, né? O treino duro é absolutamente fundamental, extenuante fisicamente para você ter sucesso no MMA. Mas o sparring, né, porque a gente viu muita gente deixando seus melhores anos dentro da academia. Caim Velasco, por exemplo, né, uma lesão, o cara treina tão duro, tão duro, faz tanto sparring, que é uma lesão atrás da outra. O cara passa mais tempo se recuperando de lesão do que lutando e treinando, né? E até o pessoal das antigas, né, do tempo de valitude e tal, era tanto sparring, tomava tanto knockdown, tanto knockout na academia, que até os que tiveram carreiras mais longas, cara, correm muito risco de problemas de longo prazo físico, né? Porque realmente é muito cérebro shutting down, né? Muito cérebro desligando ali. E hoje em dia, a nova geração, ela já está, em relação ao sparring, né, 100%, ela já está bem mais pé atrás. Você pega o próprio caso do Max Holloway, né, que diz que o último sparring que ele fez foi antes da primeira luta do Volkanovski, que ele não quer amar, ele quer salvar o cérebro dele de impacto e danos desnecessários para a luta. Então, na luta em si, o cérebro chacoalha, mas na academia, ele tenta evitar isso ao máximo e, cara, pela performance que ele teve contra o Calvin Catar, não está dando para dizer que ele está errado. É, mas isso é de pouco tempo para cá, tá? Porque eu cheguei aí em academia aqui no Brasil, academia grande no Brasil. Não, a maioria ainda é assim, se for já. Sparring de luvinha, assim, 5 rounds de luvinha, porrada, negociando nocauteado, botando para baixo, enterrando de cabeça. E tem um detalhe, vocês lembram da última luta do Max Holloway, que eles falaram que ele estava estranho pra caramba na Fight Week? Muita gente começou até a suspeitar que ele estava com algum tipo de... Então foi a primeira com o Volkanovski, que estava meio bêbado, né? Todo mundo falou que estava preocupadasco com ele, né? Com o dano cerebral, alguma coisa assim. Ele estava falando estranho, meio que enrolado e aí todo mundo falou assim, cara, sabe como é que o Max Holloway está com... porque assim, a preocupação óbvia que você tem, né? Um esporte... Ela estava demente, né? Estava ficando demente. Eles pensaram realmente em demência pugilística, alguma coisa assim, o que seria muito preocupante porque ele além de tudo, assim, apesar de ser muito experiente dentro do UFC, né? Tem inúmeras lutas e tal, ele tem só 29 anos. Então assim, isso aí seria realmente algo, assim, devastador. Mas é curioso, né? Ver como que chegou desse ponto para um cara que agora mostrou que realmente está pelo menos com a cabeça em dia, né? É, e tem o... A gente falou aí de casos passados, mas uma bola que está quicando agora é o Charles Dubronx, né? Por exemplo, o Charles Dubronx, ele tem potencial para ser campeão do mundo? Com certeza. Acho que ninguém duvida disso. O Charles Dubronx, ele será um campeão, como eu disse, unânime do nível do Jorge Sampierre, do John Jones, que vai ganhar de qualquer um que vai enfrentar, de ter um reinado de 5, 10 anos, alguma coisa disso? Não estou dizendo que é impossível, mas aí já é uma coisa muito mais complicada e não é por causa do Charles Dubronx em si, é qualquer um, né? Se a gente pegar a história, você não enche uma mão com caras assim, né? Na história do MMA todo. Então, assim, o Charles Dubronx, como qualquer outro, ele vai depender de casamento. Então, de repente, o Michael Chandler é um casamento pior, o Justin Gaeth é um casamento pior, o Nate Diaz é um casamento melhor, o Habib, de repente, é um casamento melhor para o que o Charles tem do que o próprio, do que um wrestler desse. Então, assim, se o cara, depois de vencer oito consecutivas, de dominar o Tony Fex, ele não tem a chance dele, finalmente, e botam com mais um outro casamento complicado, pode ser que uma hora você tenha uma nota de corte, você tenha um teto, né? Então, é por isso que os fãs, eles sentem muito angustiados quando o cara vence mais uma e não recebe oportunidade, porque aquilo ali pode ser o grande momento da vida dele e pode nunca mais voltar. Então, se ele não pega agora o Habib, se ele não luta agora pelo cinturão com o vencedor de McGregory Puri, aí ele pega mais um Justin Gaeth, entendeu? Porra, pode acontecer que nem o Jacaré. Claro, e é uma reclamação, uma insatisfação totalmente justificável, né, cara? É bizarro, né, cara? O cara tem uma porrada de... Não porque é o Charles, qualquer um. Tem um monte de vitória merecer chegar lá, o cara falar que... O problema todo, sabe o que é? é a organização, o que eu acho que tira as pessoas do sério, é a organização, na figura do Dana White, chegar e falar que o cara vai, duas semanas depois, falar que não vai. Isso que eu acho que irrita muito as pessoas e acaba que tira um pouco da credibilidade dele do evento. Ao invés do cara ficar quieto, esperar o desenrolado, por exemplo, do sábado que vem, que vai acontecendo nas lutas, pra daí sim se manifestar, ele prometer um troço depois voltar atrás, é que eu acho que... que tira um pouco as pessoas do sério e inclusive ele te perde um pouco da credibilidade junto aos próprios lutadores, entendeu? Bom, então vamos atualizar aqui a fórmula do sucesso para o MMA. Muito simples, pessoal, anota aí, pega a caneta, pega um pedaço de papel, treino obsessivo, sem tirar férias, sem tirar folga, todos os dias do ano, inteligência, não adianta correr para a esmo, tem que correr certo, então ter treinadores inteligentes, pensar, analisar categorias, estudar seus adversários, ser carismático, tem que criar conteúdo, tem que atrair, tirar a emoção do público, estar perto, ser de alguma forma querido pelo público, você também tem que ter excelente genética, para não se lesionar, para não ter problemas físicos e tal, também um bom biotipo, não se machucar, e também não ter doenças, etc e tal, adicionar e ter boa relação com os matchmakers, lutar para cacete, estar sempre à disposição do Dana White, do patrão, e vencer todas as lutas, não levar knockdown, não ser um baldeado, sendo as melhores do mundo, no que você faz, lutando, exatamente, não levar chave de joelho, para não romper ligamento, nem chave de tornozelo, e é isso, simples né André? É uma vida regrada, fora do octógono também, Ah sim, não comer açúcar, não exagerar no carboidrato, no álcool, nem pensar, gordura, fritura, fora. Falar inglês, fluentemente, mais de um idioma, uns três idiomas, para começar. E não machucar, porque se machucar também, acabou a carreira, já era, então assim, não é fácil. Quando é que você começa essa jornada aí, do herói? Vou voltar no tempo, primeiro, e tem que ser jovem também, tem isso, com trintão também, não dá não, não tem como. Vai chegar num tempo que só os campeões mundiais serão todos filhos de ex-lutadores, para começar com dois anos, e torcer para não ter alguém muito mais carismático que você, que venda muito mais também. É só para dizer que realmente esse esporte é bem complicado, e se você quiser fazer carreira nele, pense bem, é legal de assistir, é legal de acompanhar, mas é difícil. Você começou bem rápido, essa era a estratégia de começar a luta bem rápido? A minha estratégia é sair na porrada, meu irmão. eu apanho todo dia na minha equipe, entendeu? Apanho todo dia na minha equipe. Eu tenho que representar o Brasil de melhor forma, e a minha estratégia é sempre isso, é acabar com o meu adversário de qualquer jeito. Meu querido Carrano, espero que essa semana tenhamos um belo de um abraço da cobrinha para compensar o fiasco de semana passada. Bom, Renato, essa semana eu esqueci de... Não, mentira, não esqueci não, cara, está aqui já guardado, isso desde sábado, inclusive. Na verdade, vou atender aqui ao clamor do público, as pessoas têm cada vez mais pedido e mencionado e falado sobre isso, e vou deixar aqui, inclusive, para poder casar um pouco com o tema do top 6, que foi ao ar nesse domingo, que é o top 6 fichas criminais, que tem aí pessoas que, desde pessoas que cometeram crimes financeiros no MMA, até pessoas que vão passar o resto da vida na prisão por conta de crimes hediondos, mas, já que essa é a temática, a gente vai por um cara que talvez poderia ser enquadrado como ser cúmplice de homicídios semanalmente, que é o Herb Dean, que o pessoal já tem reclamado, não é de hoje, inclusive, então fica aí pelo conjunto da obra, vai ser como... Eles têm o Oscar honorário, pela carreira e tal, então vai aqui um abraço da cobrinha, honorário, pela carreira, o Herb Dean, eu acho ele um excelente árbitro, embora eu ainda considere o Mark Goddard o melhor árbitro do mundo hoje. É o amiguinho, André, é o amiguinho. Mas ele é muito bom, ele é muito bom. O Herb Dean é escola Steve Mazagat, né? É, ele erra, assim, mas eu acho o Mark Goddard erra menos, isso que eu quero dizer, uma linha dura e tal, mas erra menos. Mas o Herb Dean tem hora que não dá, cara, ele permite umas tentativas de homicídio, e assim, a gente, eu e o Renato até vemos, né, vez ou outra, algumas coisas desse tipo, mas circuito regional, lá no sexto round, reage, a gente vê os hábitos que parece que o atleta tá devendo dinheiro pra ele, ele fala assim, vai apanhar enquanto me pagar. Mas isso no UFC tem um outro peso, né, e tem um outro prejuízo, eu acho até, pro esporte. Não pega bem quando você tem um cara que tá ali pedindo pra parar a luta, pelo amor de Deus, implorando de todas as formas e continua apanhando. Então, fica aí esse abraço da cobrinha pro Herb Dean. Nesse final de semana teve também a sua contribuição, mas também pelo conjunto da obra, porque eu já não aguento mais ver no Twitter também o pessoal falando Pô, Herb Dean, Herb Dean, não é possível, não é possível. Mas um abraço não da cobrinha pra você, Renato, também pro André e pro pessoal que tá ouvindo essa edição do podcast. Até semana que vem. Meu querido André, um grande, meu papai André, um grande abraço a você, meu querido. Quero saber o que o povo tá clamando é por novas imitações, né? Rapaz, por enquanto não tenho nada preparado não, vou pensar aqui numa nova imitação, por enquanto só aquelas de sempre, né? Então, vou pensar aqui assim com carinho, um abraço pra todo mundo, sempre um grande prazer estar aqui conversando com os amigos e boa semana a todos, né? Lembrando que quarta-feira agora tem UFC, né? Só te perguntar, se é você que vai fazer esse evento no combate? Eu vou narrar o card principal. isso que eu ia falar, assiste o evento no combate com o André, depois corre pro sexto round pra poder ver que quem vai fazer a resenha após-luta sou eu. Isso, boa, boa, vamos ter o aleado. E o Renato de folga. E o Renato de folga, o Renato vai estar comendo pipoca e assistindo o UFC, porque mesmo de folga ele assiste as lutas que eu sei. Como é que o Daniel Sarafian apresentaria esse card maravilhoso de quarta-feira? Mas esse aqui é o Sarafian e o Bob Esponja juntos ou só o Sarafian? Ah, vai como se achar melhor, pô. Seu estipício. Tá, tá, vai. Galera, boa de luta, não percam o UFC dessa semana. Lembrando que é quarta-feira, sábado tem também, Conor Magregor vai lutar contra o Destin Poirier. Eu já treinei com os dois, finalizei os dois, mas treino não se comenta, tá? Tchau. É, maravilha. É um estipício, né? Mais um grande abraço a todos meus amigos. Quem quiser escutar o podcast pode optar pelas plataformas de áudio, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Tem outras menores também, é só ir lá no nosso Anchor e aí vocês conferem tudo, beleza? Um grande abraço a todos, ficamos por aqui a semana, mas voltamos semana que vem e no podcast a semana que vem comentaremos o UFC 257, o que aconteceu entre Conor Magregor e Dustin Poirier, qual é o futuro do peso leve. Abraços, beijos, tchau, tchau. E aí é tudo over! E aí Obrigado.